Música 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 Sempre 40 minutos atrasado Música Sempre pontual no meu atraso Música 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 Hoje eu ouvi um hóspede Falar que pagou quinhentos e tantos reais por um pernoite Táxi do aeroporto Foi sessenta reais O que aconteceu? O neguinho enlouqueceu aqui As pessoas tão fora de si Você tava morando aonde, Fred? Na Inglaterra? Ou na Sibéria? Às vezes parece que é a mesma coisa Parece, porque hoje um esquimó de seis anos Com déficit de atenção Morando sozinho no interior da Ucrânia Sabe Que o dinheiro do mundo tá aqui, ó Nessa metrópolizinha Eu acho que esses anos de Europa me deixaram mais burro Que os seus esquimó aí, porque isso pra mim Não faz o menor sentido Quem quer saber de sentido hoje em dia, Fred? Sentido no termo Pequeno burguês ultrapassado Davi Você lembra que na época do Grêmio Estudantil A gente detestava uns termos como País subdesenvolvido País de terceiro mundo Detestava você, né? Que vazou pra Europa Eu sigo detestando Certo Mas isso parecia dar algum sentido às coisas Meu Deus, quantas vezes você vai falar em sentido hoje, Fred? Sentido, Davi A gente dizia que a gente vivia num caos Mas o chope custava 1,50 A hospedagem custava 80 O táxi custava 4 reais 4 reais e a gente ainda podia fumar lá dentro Sim Era um caos Mas era um caos Pelo preço de um caos Era barato Ah, e quem foi que te falou que o caos não pode trazer dinheiro? Esse boteco aqui deve ter umas goteiras, né? Se chover, o Juvenal vai precisar botar uns baldes aqui Para as goteiras, vai ser o caos Agora, se você for vendedor de balde Você pode montar a tua barraquinha ali Na frente do goteira Sim, isso é que pode não chover, Davi Pode não ter goteira nenhuma Sim, e aí é que tá o lance Às vezes o barato é você saber onde é que tem goteira E às vezes pode ser você subir no teto Distraídamente com a sua delicada marreta E proporcionar algumas goteiras para o ambiente Depois é só esperar chover, sentadinho O caos, querido, pode ser rentabilíssimo Entendi A gente tá falando da Copa do Mundo Olimpi Games Enfim, é... Respeito da cidade que é a bola da vez, né? É a bola da vez É a caçapa da vez É a mesa, é o feltro que cobre a mesa É o pé da mesa É a etiqueta da cueca do sujeito que tá com o taco na mão Você tinha que deixar a tua passagem de volta aberta Não, obrigado Fred, só o terreno do teu hotel Deve estar avaliado aí pra casa de uns 20 milhões Que 20 milhões? 20 milhões, eu tô falando por baixo Tá? Se você tem um imóvel O mercado imobiliário dessa cidade é um... Um par de tetas fartas e lactosas 20 milhões 20 milhões Tchau, tchau.